Computador do Vovô Pig A Peppa e o George estão indo na casa do Vovô e da Vovó Pig Vovô Pig! Vovó Iggy! O que é isso? Um relógio cucu? Sim, ele faz cucu, cucu, mas está quebrado O senhor pode consertar, por favor? Vamos levá-lo à minha oficina Essa é a oficina do Vovô Pig, onde o Vovô conserta as coisas Eu vou dar uma olhada dentro Vovô, agora o senhor realmente o quebrou Eu gostaria de saber se eu tenho um livro sobre relógios Ah, aqui está, como os relógios funcionam Vovô Pig consertou o relógio cucu Viva! Viva! Cucu, cucu A mamãe Pig está vindo para pegar Peppa e George Mamãe, o Vovó Pig consertou o relógio cucu Isso é ótimo O que é isso? É o meu computador velho Não posso consertar isso Ele não está quebrado, eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo Ah, eu não estou certo Eu realmente preciso de um Oh, um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele Olha, vovó A, B, C, D Usar os números Um, dois, três Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado Não se preocupe, não vai quebrá-lo Só não alimente ele com leite ou biscoito ou geleia A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz Quando você aperta esse botão, ela põe o ovo Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor Acho que devíamos ficar com o computador, Vovó Pig Tchau Tchau Tchau, tchau Vamos fazer alguns números e letras no computador, Vovó Pig Sim, vamos fazer alguns números e letras A Peppa e sua família estão almoçando Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó Que ótimo O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador É o vovô, ele quebrou o computador Qual é o problema com o computador, Vovó Pig? Ele está cheio de ovos Ovos? A senhora galinha feliz não vai mais colocar ovos Estou quebrado Desligue o computador Agora ligue de novo E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado Isso não parece bom Talvez possa ser consertado Iremos até aí e vamos pegá-lo Estamos aqui para levar o computador quebrado de volta Oh, Vovó Pig o levou para a sua oficina Ah, isso deve consertar Estou consertado Viva! O meu avô é o melhor em consertar as coisas Ele é o máximo Foi muito difícil de consertar? Nem um pouco Eu descobri que eu tenho esse livro Como os computadores funcionam Agora você não quer que a gente leve o computador embora? Não! Eu preciso dele para um importante trabalho Usando as letras e os números dele? Não! Para bater a pontuação da Vovó Pig no jogo da galinha feliz Eu coloquei 4.020 ovos Uau! É por isso que eu vou ter que trabalhar para recuperar o atraso Os amigos grandes da Chloe A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe Chloe, Chloe, Chloe Ah, Chloe Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo E Belinda, o urso Você pode me chamar de Sai É um apelido de Simon E eu sou o Bee Um apelido para Belinda Eu sou a Peppa Vamos chamar você de Pe Ah, esse é meu irmão George Vamos chamar você de George Ah Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê Mas os dois são pequenos Eu sou uma menina grande O George é pequeno Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim Vamos brincar de esconde-esconde A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês Nós somos quase adultos Que tal o jogo do sim e não? E como é o jogo do sim e não? Eu pergunto coisas e você responde Diz pra gente como se joga esse jogo Você não deve dizer sim ou não Molezinha Você quer jogar então? Sim Ah, você disse sim Isso não é justo O jogo ainda não começou Bee, você está pronta? Sim Aham Eu ganhei de novo A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim e não Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma Ah, eu desisto Como você sempre ganha esse jogo? Fácil Eu apenas não falo sim ou não Ah, eu venci Você disse sim e não Foi divertido Vamos jogar outro jogo Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar Mas isso está parecendo esconde-esconde Mas quando você encontra a pessoa Você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar Até que todos estejam escondidos lá Igual uma lata de sardinhas Tudo bem, vamos tentar este George, você se esconde primeiro Um, dois, três O George está procurando um lugar para se esconder Nove, dez Lá vamos nós George, eu posso ver sua calda enroscada A Peppa está se escondendo com o George Mexa-se, George Assim vocês Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George Mexam-se Aí estão todos vocês Agora Belinda precisa se espremer muito Mexam-se Nós somos sardinhas em lata Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim, vamos apenas relaxar um pouco Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas Eu gosto de falar Blá, blá, blá Vamos falar um pouquinho sobre música Eu adoro muito música azul Eu gosto de música vermelha Eu gosto de música verde E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil Não, 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 não Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Peppa Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Peppa George É hora de vocês irem pra casa agora Vocês logo verão a Chloe de novo Eu vou pra sua casa na próxima semana, Peppa Nós podemos ir também Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando Nós adoramos jogar com a Peppa e o George Você pode se divertir brincando de jogos Mesmo quando você é quase um adulto O bebê Alexander Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa E o bebê Alexander está vindo também Ah, bebês choram o tempo todo Eles são muito barulhentos Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, prima Chloe Olá, pessoal Olá, tio Pig Olá Olá, tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim Vocês vão ficar por alguns dias? Não, isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Oh Aqui está Ah, ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pensa que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamãe Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho Olha, esse é um carrinho inteligente É, cinco marchas para lamas e ABS de série Blá, 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 blá Isso é como falam os pais Alexander gosta quando você fala, Peppa Isso é porque eu sou muito interessante Olha, esse é o céu Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas A chuva também faz poça de lama Peppa achou uma grande poça de lama Olha, Alexander Estou pulando para cima e para baixo Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças Poças Alexander diz a sua primeira palavra Poças 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 Eu que ensinei a dizer isso Poças O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Ah, não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Como a Bela Adormecida? E ela vai ser salva por um belo príncipe Que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de pó? É claro que posso, bravo Sr. Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente, obrigada Olhem só, mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig Vovó, vovó, mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Ah, me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hum Hum Delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã A cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe As pequenas Zuzu e Zazaia estão fazendo uma selva com massinha O George fez um dinossauro de massinha A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas Olá, senhor macaco Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim Qual é a palavra mágica, senhor macaco? U, u, u Significa por favor Ah, nós não temos um jogo de chá Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha Sim George, nós podemos usar a massinha por favor? Não Uá Zuzu, Zazaia Nós precisamos fazer um jogo de chá para nossa festa do chá Não Vocês podem nos ajudar a fazer Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? Argila Toda cerâmica começa assim Mas é mole Como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole Uh A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui Uma xícara Uau Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca torta É uma minhoca torta É uma minhoca torta É uma minhoca torta Depois nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara Agora temos duas xícaras Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras Vamos todos fazer xícaras Sim Dinossauro O George fez um dinossauro Puxa vida, ele sempre faz dinossauros Que dinossauro assustador Agora precisamos assar o jogo de chá no forno O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura O jogo de chá deve estar pronto Agora nós pintamos As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes O jogo de chá está pronto Agora nós podemos ter nossa festa do chá Tem xícara para todo mundo Ah, esquecemos de fazer o bule de chá Já sei O dinossauro do George pode ser o bule de chá Sim, vamos enchê-lo com água É o melhor jogo de chá de todo mundo Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá tem um dinossauro neles Bully O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos Oba, muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor! Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor! Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar e o céu O mar e o céu O mar e o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol? Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas! Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a ilha do pirata Tchauzinho, ovo coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à ilha do pirata Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois Não há muitos lugares para se esconder na ilha do pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês! Agora, onde está o George? O vovô cão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto! Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão George esperto! Agora temos que ir para casa antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa O vovô coelho está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo 1 Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva! Está chegando o nevoeiro Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro! Eu consigo ouvir alguma coisa O vovô coelho está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do vovô coelho nos guiou para casa em segurança Isso é bom O vovô coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor O helicóptero da Dona Coelha A Peppa e sua família vieram para a festa de verão Olhem, uma apresentação de veículos de resgate O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A Senhora Ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que carro de bombeiro faz E a Dona Coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entrei Ah, que pena Não tem lugar para mim Sem problemas Eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul! Nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo Uhul! E até mesmo pode dar voltas Uhul! Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai Um sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estão com sorte Tenho um trabalho a fazer O Senhor Touro está cavando a estrada Uhul! Olá, Dona Coelha! Eu tenho um grande tubo de metal Que é preciso levantar Tudo bem, Senhor Touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande ímã Ímã! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Mas e o que contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A Dona Coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Está com um pulo de lama Vamos, carro Papai Pig precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig Vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da Dona Coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai sortudo Acabou conseguindo fazer de helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas Todos gostam de ir para cima e para baixo E dar voltas e voltas no helicóptero da Dona Coelha Assobiando É uma linda manhã de sol E o papai Pig está lendo seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando? Oh! Assobiar é divertido Deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil É só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta Ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau! Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim! A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar O hospital É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho Madame Gazela A Peppa levou um tombo Você sorralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy O Pedro está no hospital E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, Madame Gazela Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita, esquerda, longo do corredor Suba as escadas, terceira, sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador Ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e o Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim Isso parece bom O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro Tchau, pessoal Fique logo bom, Pedro Sim, Madame Gazela É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão dentro do pátio Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim Olá, pessoal Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna Você pode correr com ela? Olhem isso Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir A aula de ginástica A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje Vamos ver se todos têm roupa de ginástica Pedro está usando uma fantasia de super-herói Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia Venham comigo, crianças Esse é o centro esportivo Onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô Coelho Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô Coelho! Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu Não para pequenos exploradores como vocês Não somos exploradores Eu vou fazer de vocês exploradores Mas você, você se parece muito com um super-herói Ah, eu estou fingindo Fingir é que é bom Vamos, vamos aquecer Todos correndo no lugar Agora, estica Estica Balançando como gelatina Descansar Agora que estamos aquecidos, vamos começar Começar o quê? Uma aventura Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil Ah, mas está de noite E venta muito O quê? Foi como aconteceu comigo Era uma noite escura e de tempestade Eu estava em uma aventura Prontos? Mas não está ventando E nem é noite Vocês têm que fingir Todos atravessam o rio imaginário em segurança Muito bem, pequenos exploradores O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos Eu não consigo ver nenhum crocodilo Você tem que fingir Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda Vão embora, crocodilos travessos Esse é o espírito Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim Prontos? Não se esqueçam do grito Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança Muito bem Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo Grandes atletas saltam sobre ele bem assim Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro Rastejando sob as pernas dele Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro Uma vez eu estava andando na selva Quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros E é isso Vocês conseguiram sair da selva Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela Agora eles são exploradores de verdade Nós andamos pelo rio E balançamos sobre crocodilos E rastejamos sobre um dinossauro Eu adoro fazer aula de ginástica com o avô coelho Os talero naval do avô coelho Peppa, George e vovô Pig estão saindo para um dia no barco do vovô Pig Salve, salve, Peppa e George Estamos prontos para navegar Eu vou chegar o barco um pouquinho mais perto Cuidado para não bater na grande madeira, vovô Isso é uma estaca de amarração Eu não vou bater Vovô Pig, tem um grande buraco no seu barco Ah, não é nada, é só um arranhão O barco do vovô Pig está afundando Rápido, vovô Pig, pule daí Um capitão nunca abandona um navio afundando O barco do vovô Pig foi parar no fundo do rio É o vovô Cão Salve, salve, vovô Pig Lindo dia para navegar Ah, é, sim Salve, salve Estou levando meu barco ao estaleiro hoje É para fazer alguns reparos Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro, e onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele Oh, ele afundou? Bom, só um pouquinho É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado Vovô Cão e vovô Pig são os melhores amigos Pegue essa, capitão Está bem, capitão O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água Uau! Próxima parada, estaleiro O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é o lugar onde os barcos ruins são consertados Este é o estaleiro do vovô Coelho Salve, salve, marujos! Salve, salve, vovô Coelho! Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração Foi um crash e fez um grande buraco aqui Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig Ah, sim Você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo Deve ser bom saber como consertar um barco Ah, leva anos para aprender a consertar um barco Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos Isso aqui é uma mina de ouro Poxa vida, é um monte de lixo Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo Como o quê? Como submarinos! Uau! O vovô Coelho fez um submarino de lixo Será que ele funciona mesmo? Veja isso Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer Mas não é muito bom em subir Agora, isso é o que eu estava procurando É uma máquina de lavar roupa A solução para o barco do vovô Pig, isso é o que é Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato Está tão bom como o novo Agora vamos testá-lo Preparar para o lançamento? Sim Incrível, ele flutua Você parece surpreso É que normalmente eles afundam no primeiro teste Agora nós podemos ir para o nosso dia no rio Que excelente ideia! Isso é que é vida Sair de barco com apenas o mar e o céu Eu sei uma música sobre o mar e o céu Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigada Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O dia de folga da dona coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, senhora coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo Mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau Senhora coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor Antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, dona coelha Tia Não posso parar por muito tempo Tenho muito trabalho pra fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado Na barraquinha de sorvete E conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa pra fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho pra você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona coelha A dona coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona coelha? Não Eu sou a irmã dela, senhora coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua pra fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais 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 de menos Barraca de sorvete da dona coelha? Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa, eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem A dona coelha está doente, você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A dona coelha está doente O senhor poderia dirigir o ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha em guiçou Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, dona coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou E você estará de volta em casa Vou Aviões de papel Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho Ótimo, esses são todos os papéis que eu preciso Tchau Tchau, tchau, papai Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim, o que vocês querem fazer? Dinossauro Ah, George, você sempre fala dinossauro para tudo Vamos fazer um avião O George gosta de aviões Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim, só precisamos de um pouco de papel Nós sabemos onde tem papel Tem muito papel velho no escritório Aqui está o papel Perfeito, Peppa A mamãe Pig vai fazer um avião de papel Dobre o papel ao meio Agora dobre os cantos em cada extremidade Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta E em seguida dobre as laterais assim Avião de papel Avião de papel Vamos ver se eles conseguem voar Preparar, apontar, vai O avião da mamãe Pig voou em uma árvore Minha vez O avião da Peppa pousou em um vaso Agora é a sua vez O avião do George está dando voltas e voltas E pousou em um lago com patos Vamos fazer um grande avião de papel Vamos precisar de um papel realmente grande Aqui está um grande pedaço de papel azul A Peppa e o George fizeram um grande avião azul Papai Pig Olá, pessoal Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes Papai, nós estamos fazendo aviões Nós fizemos um muito grande Uau, fantástico Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar, apontar, vai O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido Olhem, ele continua voando Tchau, tchau, avião Tchau, tchau Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí Sim, obrigado, Peppa Ah, por que nós estamos no lago dos patos? Ah, já vi tudo Obrigado, senhora pata O único que está faltando agora é um papel azul bem grande Ah, ele é grande e é azul Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório Esse é o escritório do Papai Pig Alô, Papai Pig Você achou os papéis? Eu achei alguns deles O único que nós precisamos é o grande papel azul Isso pode ser um problema Papai, jogou fora Você jogou fora? E ele voou e voou e voou para longe Ah, ele está aqui Acaba de pousar na minha mesa Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel E lançá-lo para nós Ah, sim Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas Obrigado, Papai Pig Agora o projeto está entregue O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga Ah, isso é bom Papai, nós precisamos do seu jornal Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, papai A maior poça de lama do mundo É hora de dormir para Peppa e George Está chovendo muito Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular Ah, que bom Sabe, a chuva nunca pode ser demais É de manhã Viva Poça de lama Ah, olá, senhora Pata O que a senhora está fazendo aqui? Uau A chuva fez uma enchente Olha isso Nossa casa é uma ilha deserta Poça de lama Aqui vou eu Uuu Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado O vovô Pig chegou em seu barco Salve, salve Ótimo tempo para um passeio de barco Ah, sim Estamos navegando para o mercado Precisam de alguma coisa? Sim, por favor Vocês poderiam trazer tomates e espaguete Tomates e espaguete A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito Polly vai dizer a lista de compras Quem é a papagaio esperta? Ah, quem é a papagaio esperta? Podemos ir também? Por favor Subam a bordo Olha, lá está a casa da Suzy Nós vamos ao mercado Vocês precisam de alguma coisa Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Chocolate Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah, quem sabe um jornal E quadrinhos Jornal e quadrinhos E quadrinhos Vovô, que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino Sala de controle Salve, salve, marujos É o vovô coelho em seu submarino Lindo dia para navegar Apenas com o mar e o céu As histórias que eu poderia contar Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim Queijo, por favor Queijo! O barco do vovô Piggy chegou ao supermercado Olá Está um dia muito calmo hoje Vocês são os primeiros clientes Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa A Polly esqueceu a lista Sua sortuda Eu me lembro que todos querem Queijo Obrigado, Peppa Você é muito boa Jornais e quadrinhos Obrigado, Peppa Que sorte que a Peppa foi ao mercado Senão não teríamos nada para o jantar Aqui está o seu chocolate Agora podemos fazer o nosso jantar A Peppa e o George chegaram de volta em casa É hora de dormir Está de manhã A água se foi Mas deixou uma grande poça de lama Poça de lama! Essa sempre será a maior poça de lama De todo mundo!